Hoje vamos de meu top speed novíssima BMW C400X 2024, essa escuta tem um motor que gera 34 cavalos de potência e 3.5 kg de torque automática, muito confortável, com uma bolha que vai te trazer uma ótima proteção aerodinâmica, um banco extremamente confortável, com uma ótima ergonomia, você vai encostar a lombar aqui, o garupa também, isso é muito importante, tem controle de tração, tanque 12.8 litros, consumo está na casa dos 28.5, diferencial dessa máquina, dois discos de freios bem generosos, 265 milímetros, ABS, suspensão dela, garfo telescópico, 110 e na traseira 112 de choque, espetacular, preço 55 mil na versão base, que tem a diferença do painel, aqui é um painel um pouco mais simples, e a cor preta, e R$ 60 mil na versão Sport, que tem um painel TFT de alta resolução, mesmo painel da S1000RR, F850, R250GS, grafismo diferente, rodas pintadas também. E claro que para você que é inscrito no canal, ganha aquele cupom de desconto, para estar fazendo a cotação do seguro da sua moto, com a página e consultoria em seguros. Ela trabalha com todas as seguradoras do Brasil, seja na renovação de seguro, ou seguro novo, e vai escolher o melhor plano para te atender. Então faça já a sua cotação, clicando no link na descrição do vídeo. Bora rodar! E vamos lá? Um, dois, três. 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 двinte e um. 141, senhores. Meu top speed, 141. Velocidade considerável, tá? considerável para esse tipo de escuta e o que me surpreendeu foi que ela chegou rápido nessa velocidade acho que dava uns 150 bobear quem sabe mais para frente a gente consegue fazer um outro teste numa rodovia, num percurso de maior reta e colocar a prova e stop speed tamo junto, até o próximo vídeo e valeu